Você deve esquecer essa pessoa? Pensa na pessoa, vamos ver se você deve esquecer essa pessoa. Seja amigo, namorado, seja quem for, familiar, vamos ver se você deve esquecer essa pessoa. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que se as iniciais não combinarem é porque essa tiragem não é pra você, tá? Mas também adapte a sua realidade, que é muito importante, ok? Eu sou o Cigano Igor. Pra você que escolheu o cristal rosa, você deve esquecer essa pessoa. Carta dos pássaros e a carta da chave. A resposta é sim, vocês brigam muito, você deve esquecer sim essa pessoa. Letra Y, letra K, a letra D, a letra I, a letra P e a letra F, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 2, o cristal verde, se você deve esquecer essa pessoa. A carta do poço e a carta da pessoa. Aqui fala que sim, é uma pessoa que esconde, oculta alguma coisa de você, mente pra você. Letra inicial do nome, sobrenome ou do apelido? Letra O, letra L, a letra H, a letra E, a letra R e a letra J, do nome, sobrenome ou do apelido. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.